Desde que ganhou fé no Senhor, ela tem esperado o momento de Seu retorno nas nuvens. Eu fantasiava frequentemente o retorno glorioso do Senhor Jesus nas nuvens. Podem imaginar como eu ficava animada quando pensava numa cena tão empolgante. Quando ouve alguém dar testemunho do retorno do Senhor, ela ajuda os presbíteros a selar a igreja, mas então experimenta vários contratempos. Por que esses contratempos aconteceram depois de eu resistir à Relâmpago do Oriente? Será que Deus Todo-Poderoso é realmente o Senhor retornado? Os hinos das palavras de Deus Todo-Poderoso que Sua mãe toca têm um impacto profundo sobre ela e ela decide investigar. Apesar de eu ser rebelde, Deus não me abandonou. E até permitiu que eu ouvisse a voz Dele e O acolhesse. Isso é o amor de Deus e Sua salvação para mim. Quando era pequena, eu não andava por causa de dores nas pernas, e minha mãe me trouxe para diante do Senhor. Para minha surpresa, milagrosamente, minhas pernas foram curadas um mês depois. Em 1998, eu larguei a escola e, com entusiasmo, eu comecei a me despender pelo Senhor. Logo depois, a igreja me identificou como candidata para treinamento. E o presbítero Lee me levava para igrejas em que ele pregava. Os pastores costumavam dizer que o dia do Senhor estava próximo e que deveríamos ser iguais às virgens sábias que prepararam óleo e aguardaram a vinda do Senhor. Também diziam, Entraremos no reino dos céus e desfrutaremos de bênçãos eternas. Quando eu ouvia os sermões animados dos pastores, eu imaginava uma cena gloriosa em que todos nós nos reuníamos ao redor do Senhor enquanto Ele descia para a terra sobre as nuvens. Vocês podem imaginar como eu ficava animada quando pensava numa cena empolgante. Então, no início de 1999, os presbíteros Lee e Wang convocaram uma reunião e disseram, Uma nova igreja chamada Relâmpago do Oriente surgiu e alega que o Senhor já encarnou e retornou expressando palavras e realizando a obra de julgamento a começar pela casa de Deus. Mas como pode isso? As Escrituras afirmam claramente que Deus descerá nas nuvens, mas eles dizem que o Senhor retornou encarnado. Está em desacordo com a Bíblia. Portanto, vocês não devem ouvir os sermões nem ler os livros deles, muito menos acolhê-los. Quem os acolher será expulso da igreja. O que você pensou quando os presbíteros disseram isso? Quando disseram isso, eu pensei, Os presbíteros conhecem bem a Bíblia. Devem estar certos. As Escrituras afirmam que o Senhor descerá nas nuvens. Como então Ele pode ter encarnado? Minha estatura é baixa. Não devo ter contato com a Relâmpago do Oriente para que eu não me desvie. Mas pouco tempo depois, muitos dos obreiros e crentes da igreja se converteram a Relâmpago do Oriente. O presbítero Wang ressaltou que deveríamos romper laços com esses obreiros e nos instruiu a informar a todas as igrejas que ninguém devia se converter a Relâmpago do Oriente. Depois disso, fui a todos os locais de reunião e os instruí a selarem a igreja. Não foi um pouco arbitrário seguir os presbíteros em Sua resistência e condenação sem primeiro buscar e investigar? Sim. Alguma vez lhe ocorreu que, caso a Relâmpago do Oriente fosse o retorno do Senhor Jesus, você estaria resistindo a Deus? Sim. Na época, não dei muita atenção a isso e achei que estava defendendo o caminho do Senhor. Para impedir que os irmãos ouvissem a pregação da Relâmpago do Oriente, corri por toda a parte para selar a igreja. Mas apesar de todo o meu esforço, ainda havia um fluxo constante de obreiros que se convertiam a eles. Um dia, quando eu estava na casa de um obreiro, ele me contou que o obreiro Lee e os outros estavam investigando a Relâmpago do Oriente. Alguns outros obreiros e eu corremos para impedi-los. Eu lhes disse, Isso me deixou angustiada e eu quis continuar a convencê-los. Mas então, de repente, minha garganta fechou e eu tive uma crise de tosse. Meu rosto ficou vermelho e lágrimas escorriam de meus olhos. Não consegui dizer nada. Todos ficaram me olhando chocados. Deram-me um copo d'água, mas mesmo assim, continuei tossindo. Entrei em pânico total e fiquei orando ao Senhor, pedindo que Ele parasse a minha tosse. Ao me ver assim, outro obreiro falou no meu lugar. Mas após poucos comentários, a reunião foi encerrada às pressas. Foi uma cena muito constrangedora. Depois da reunião, eu me perguntei. Eu estava protegendo o rebanho do Senhor. Por que eu tive uma crise de tosse no momento mais crucial? Por que o Senhor não ouviu minhas orações? O que eu dizia não estava de acordo com Sua vontade? Pouco tempo depois, eu adoeci. Eu estava com dor de cabeça e meu estômago doía. Deitada na minha cama fraca e frágil, eu clamei ao Senhor. Mas por mais que implorasse a Ele, meu estado não mudava. Eu pensei, Será que careço de devoção ao Senhor? Fiz de tudo para proteger nosso rebanho. Então, por que adoeci? Quebrei a cabeça à procura de uma resposta, mas não a encontrei. Alguma vez considerou que ofendeu o caráter de Deus ao resistir à Relâmpago do Oriente? Na época, por estar entorpecida, isso não me ocorreu. No outono de 99, o presbítero Wang se envolveu num acidente voltando para casa após selar a igreja. Ele desmaiou e foi gravemente ferido na cabeça. Ficou em estado crítico por vários dias. Fiquei chocada ao ouvir isso. O presbítero Wang trabalhou pelo Senhor em momentos fáceis e difíceis e passou por adversidades para proteger o rebanho e impedir que os crentes aceitassem a Relâmpago do Oriente. Por que aquilo aconteceu com Ele? Não podia ser uma coincidência. Somos propensos a resistir a Deus se, quando confrontados com a vinda do Senhor, não investigamos. Certo. Mas na época, eu não percebi que era errado trabalhar contra a Relâmpago do Oriente. Numa tarde, vários meses depois, eu soube que mais crentes estavam investigando a Relâmpago do Oriente. Então, algumas irmãs e eu fomos até lá de bicicleta e lhes contamos muitos boatos para ameaçar e obstruí-los. Isso assustou todos os irmãos e eles disseram que deixariam de ouvir os sermões da Relâmpago do Oriente. Só então, eu finalmente senti algum alívio. Mas então, a caminho de casa, numa descida, eu perdi o equilíbrio na bicicleta. Caí da bicicleta e fui lançada a dois metros dela. Senti tontura e dor no corpo inteiro. Na queda, eu quebrei uma clavícula. Ah, que horror! O acidente repentino me deixou perplexa e confusa. O Senhor não nos concede paz e alegria? Por que eu estava sofrendo esses contratempos enquanto protegia o caminho do Senhor? Será que a Relâmpago do Oriente seria o retorno do Senhor? Mas a Bíblia afirmava que o Senhor desceria sobre as nuvens. A Relâmpago do Oriente não podia ser o caminho verdadeiro. O Senhor estava me testando porque eu carecia de devoção a Ele? Ou será que eu o tinha ofendido? Eu estava confusa e não entendia a vontade do Senhor. Depois disso, eu me sentia ainda mais sombria e esgotada. Quando lia a Bíblia, não recebia nenhum insight e nada tinha a dizer nos meus sermões. Minhas orações eram monótonas. Parecia que eu perdi a presença do Senhor. E a maioria dos nossos crentes estava diminuindo sua fé. Nas reuniões, as pessoas conversavam ou cochilavam e muitos obreiros e crentes até saíram da igreja e voltaram para o mundo. O que mais me decepcionava era que havia muita inveja entre os obreiros. Nas reuniões de obreiros, os presbíteros e obreiros brigavam por causa de banalidades e iam embora irritados. Quando via tudo isso, eu não entendia por que a igreja se transformou nisso. Comecei a me cansar das reuniões e até pensei em voltar para a vida secular. Então, um dia em 2022, minha mãe me contou animada. O Senhor Jesus retornou e encarnou para expressar Suas palavras e realizar a obra de julgamento. Fiquei chocada ao ouvir isso. Não era isso que a Relâmpago do Oriente pregava? Minha mãe tinha se convertido a Relâmpago do Oriente? Eu não a deixei terminar de falar e perguntei. Quem lhe disse que o Senhor Jesus retornou? Você se esqueceu de que a Bíblia diz claramente que quando o Senhor retornar, Ele descerá em glória nas nuvens e que isso abalará os céus e a terra? Você diz que o Senhor retornou. Por que então não vimos nenhum desses sinais? Você diz que o Senhor encarnou para realizar a obra de julgamento. Mas como isso é possível? Você não deveria acreditar em tudo o que houve. Quando viu o quanto eu estava obstinada, minha mãe foi para o quarto e voltou com um livro de capa requintada. Ansiosa, ela disse, Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. Este livro contém as novas palavras que o Senhor Jesus expressou. Leia e você verá. O livro era novinho em folha e o título A Palavra Manifesta em Carne estava impresso em letras garrafais douradas na capa. Na hora, eu me lembrei da advertência do clero. Você não pode ler o livro deles. Se ler, você será seduzida. Eu disse, Mãe, você não deveria acreditar nisso. Você não leu muito da Bíblia, eu sim, e participei de vários reavivamentos. Acha que sabe mais do que eu? Se você se desviar em sua fé, os seus anos na igreja não terão sido em vão? Isso está errado. Conhecer bem a Bíblia não significa que alguém entende a verdade. Os fariseus conheciam bem as Escrituras, mas quando o Senhor Jesus veio, eles não O reconheceram e até O negaram e condenaram, e O crucificaram. Sim. Os fracassos deles são uma ótima lição para nós. Para acolher o Senhor, devemos estar dispostos a buscar a verdade e nos concentrar em ouvir a voz do Senhor. Sim. Mas na época, eu não estava disposta a buscar e tentei convencer minha mãe a não se unir a Relâmpago do Oriente. Mas não importava o que eu dissesse, minha mãe não queria ceder nem mudar de opinião. Ela até me disse seriamente, Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que temos esperado todo esse tempo. É o Espírito de Deus que encarnou mais uma vez na carne para falar e operar. A palavra manifesta em carne é a palavra de Deus para os últimos dias e desvela todos os mistérios da Bíblia. Você nunca leu as palavras de Deus Todo-Poderoso. Como você sabe que elas não são as palavras do Senhor retornado? Sim. A Bíblia diz, Logo, a fé é pelo ouvir. Se não abrir os seus olhos, nem ouvidos, como espera acolher o Senhor? Pense um pouco. Se o Senhor realmente retornou e você não O receber, você não se arrependerá de ter perdido sua oportunidade? Quando ela disse isso, eu não consegui pensar numa resposta. Por isso só respondi, Não vou ler, eu só leio a Bíblia. Desfrutamos de tanta graça do Senhor, não posso ser ingrata. Não importa o que você diga, eu não trairei o Senhor. Quando viu minha atitude, ela só suspirou frustrada. Pouco tempo depois, ouvi uma música em volume baixo vindo da cozinha. Uma melodia contagiante. Mas percebi que não era nenhum dos hinos que conhecíamos. Sabia que mamãe estava tocando a música para eu ouvir. Por isso, fui embora. Depois disso, minha mãe começou a tocar muitos hinos em casa. E à noite, eu a ouvia orando por mim em lágrimas. Naquela hora, percebi que ela pensava por conta própria e que ela devia ter buscado com diligência no que se tratava de acolher o Senhor. A relâmpago do Oriente era o retorno do Senhor Jesus? Se não fosse, por que minha mãe estaria tão preocupada ao orar por mim? Lembrei-me do que os pastores diziam e resolvi aderir ao caminho do Senhor e não ceder. Depois, eu fui me afastando cada vez mais da minha mãe. Um dia, quando eu estava sentada no sofá na sala, minha mãe tocou um hino no quarto dela. As letras do hino me cativaram. Deus se tornou carne desta vez para fazer a obra que Ele ainda não concluiu, para julgar e encerrar esta era, para salvar o homem do sofrimento, para conquistar totalmente a humanidade e transformar os caracteres de vida das pessoas. Muitas são as noites de insônia que Deus suportou para libertar o homem do sofrimento e das forças das trevas e em prol da obra da humanidade. Ele desceu do lugar mais alto ao mais baixo para viver neste inferno humano com o homem. Deus nunca se queixou da mesquinharia entre os homens e nunca pediu muito. Em vez disso, Deus enfrentou a maior humilhação enquanto realizava Sua obra. Para que toda a humanidade possa encontrar descanso em breve, Deus suportou humilhação e injustiça para vir à terra e entrou na cova do tigre para salvá-la. Tantas vezes Ele encarou as estrelas, partindo-a alvorecer e retornando ao anoitecer. Suportou extrema agonia, além de ataques e destruição das pessoas. Deus veio a esta terra imunda, suportou silenciosamente a devastação e a opressão do homem. No entanto, Ele nunca revidou ou fez exigências excessivas às pessoas. Ele realizou todo o trabalho que é necessário para a humanidade. Ensinou, esclareceu e repreendeu as pessoas. Refinou-as com Suas palavras, bem como as lembrou, exortou, consolou, julgou e revelou. Amém! As letras desse hino me tocaram profundamente. Pensei em como o Senhor Jesus tinha encarnado para redimir a humanidade. Ele foi perseguido pelo partido dominante, condenado e abandonado pelo mundo religioso, zombado e caluniado pelo povo comum. E nunca teve um lugar para descansar nenhum lar que fosse dele. E ainda assim, Ele expressou a verdade para suprir as pessoas, curando-as e expulsando demônios. E no fim, foi crucificado como eterna oferta pelos pecados da humanidade, redimindo toda a humanidade do pecado. Sim. Quando pensei no amor do Senhor pela humanidade e o contrastei com o tormento que Ele sofreu nas mãos do homem, meu coração entorpecido se abalou profundamente e lágrimas escorreram pelo meu rosto. Deus Todo-Poderoso podia ser o Senhor Jesus retornado? Quem mais, além de Deus, poderia expressar tais palavras? Quem mais poderia pagar um preço tão alto pelo homem? Sim. Depois disso, ouvi outro hino. Os inocentes tornaram-se entorpecidos. Por que Deus deve dificultar as coisas para eles? O homem fraco carece de qualquer vontade. Por que Deus deveria ter uma ira tão incessante para com ele? O homem fraco e impotente já não tem mais a menor vitalidade. Por que Deus o repreenderia por sua desobediência? Quem é capaz de suportar as ameaças de Deus no céu? O homem, afinal de contas, é frágil. E sem escolha, Deus reprimiu sua ira para que o homem possa refletir lentamente. Amém. As letras tiveram um impacto profundo sobre mim. Elas falavam do cuidado e da preocupação profundos de Deus com a humanidade. Era semelhante a quando um filho desobediente fere os sentimentos de sua mãe. Mas a mãe continua chamando por ele, esperando que o filho consiga emergir da neblina e volte para o lado dela. Sim, senti que essas palavras eram a voz de Deus. Tive que pensar em todas as minhas brigas com a minha mãe naquela época. Por mais que ela tentasse me convencer, eu não a ouvia. E quando ela tocava hinos das palavras de Deus para mim, eu até resistia e evitava ouvir, sem a menor intenção de investigar. Eu não tinha a menor semelhança de uma cristã. Depois disso, quando minha mãe tocava hinos, eu não resistia mais tanto. Graças a Deus! Um dia, eu ouvi este hino. A volta de Jesus é uma grande salvação para aqueles que são capazes de aceitar a verdade. Mas para os que são incapazes de aceitar a verdade, é um sinal de condenação. Vocês devem escolher sua própria senda, sem blasfemar contra o Espírito Santo, nem rejeitar a verdade. Não sejam ignorantes e arrogantes, mas os que obedecem a direção do Espírito Santo e almejam e buscam a verdade. Só assim vocês serão beneficiados. Amém! Ao ouvir esse hino, fui tomada de preocupação. Se Deus Todo-Poderoso for o Senhor, Jesus retornado, eu não serei condenada por não O aceitar? Ofender a Deus é coisa séria. É um pecado que não seria perdoado nem neste nem no próximo mundo. Me lembrei de como o Senhor Jesus disse, Amém! O Senhor Jesus nos ensinou que só se buscarmos e tivermos sede da verdade, poderemos receber o sustento abundante de Deus. Mas se eu investigasse a Relâmpago do Oriente e fosse enganada, todos os meus anos de fé não teriam sido em vão? Fiquei vacilando, sem conseguir decidir, então pedi a ajuda do Senhor em oração. Amém! Amém! É igual a um banquete. Se você só ficar olhando e não provar nenhuma comida, você nunca saberá o gosto. Acreditamos no Deus verdadeiro, então você tem medo de quê? Eu sou sua mãe. Você realmente acha que quero prejudicá-la? As palavras da minha mãe foram bastante convincentes. Pensei, É verdade, só ouvi os pastores e repeti as palavras deles. Mas nunca ouvi os sermões da Relâmpago do Oriente, nem li as palavras de Deus Todo-Poderoso. Como eu saberia se Ele é o Senhor Jesus retornado? Certo. Eu não tinha confirmado que o Senhor Jesus era o Redentor através da leitura da Bíblia? Então, peguei o livro e comecei a folhá-lo. E o que eu li nele foi… Talvez, tendo ouvido o caminho da verdade e tendo lido a palavra da vida, você creia que somente uma em dez mil dessas palavras esteja de acordo com suas convicções e a Bíblia e você deve continuar a buscar nessas palavras. Ainda advirto você a ser humilde, a não ser confiante demais e a não se exaltar alto demais. Com seu coração tendo tão parca reverência por Deus, você ganhará maior luz. Se examinar estas palavras e as contemplar repetidamente, você irá entender se elas são ou não a verdade e se elas são vida ou não. Amém. Quando li essa exortação ardente, fiquei nervosa e assustada. Essas podem ser as palavras de Deus? Senão, por que elas diriam que estas são as palavras da vida e o caminho da verdade? E aconselhariam as pessoas a buscar mesmo que só uma de dez mil delas estivesse alinhada com a Bíblia? Decidi investigar. Ou então, seria tarde demais para arrependimentos se eu perdesse a chance de acolher o Senhor. Eu me decidi e continuei lendo. E encontrei esta passagem. Deus Todo-Poderoso diz, É minha esperança que cada irmão e irmã que busca a aparição de Deus não repita a tragédia da história. Vocês não devem se tornar os fariseus dos tempos modernos nem pregar Deus na cruz novamente. Vocês deveriam considerar cuidadosamente como receber o retorno de Deus e deveriam ter uma mente clara a respeito de como ser alguém que se submete à verdade. Essa é a responsabilidade de todos que estão esperando que Jesus retorne montado em uma nuvem. Deveríamos esfregar nossos olhos espirituais para torná-los claros e não ficar atolados nas palavras de fantasia exagerada. Deveríamos refletir sobre a obra prática de Deus e dar uma olhada no aspecto prático de Deus. Amém! Essa leitura me deixou um pouco confusa. A Bíblia afirma claramente que o Senhor retornará nas nuvens em grande glória. Então, por quê? Essa passagem dizia, Deveríamos esfregar nossos olhos espirituais para torná-los claros e não ficar atolados nas palavras de fantasia. Não se deixem levar nem se percam em devaneios, sempre ansiando pelo dia em que o Senhor Jesus, montado numa nuvem, desça subitamente entre vocês. O Senhor realmente não tinha retornado nas nuvens? O que estava acontecendo ali? Fiquei pensando nisso, mas não conseguia entender. Os crentes em Deus Todo-Poderoso visitavam a nossa casa. Por isso, eu decidi perguntar-lhes. Ótimo. Um dia, a irmã Mu Yu, da Igreja de Deus Todo-Poderoso, veio nos visitar. E eu lhe contei a minha confusão. Ela sorriu e respondeu, É verdade que a Bíblia menciona o retorno do Senhor nas nuvens. Mas no que diz respeito a como o Senhor retornará, a Bíblia contém outras profecias, além daquelas sobre Sua vinda nas nuvens. Por exemplo, a Bíblia diz, Por que assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do homem? Assim como o relâmpago fuzilando em uma extremidade do céu ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. E ainda está em vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do homem. Pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Amém! Nesses versículos, por que o Senhor fica ressaltando a vinda do Filho do homem, virá o Filho do homem, e o Filho do homem no seu dia? Ao que se refere o Filho do homem? Ao Espírito de Deus que encarna e se torna o Filho do homem. O Espírito de Deus não pode ser chamado de Filho do homem. Sim. Além disso, o Senhor menciona que Ele retornará como ladrão e diz, à meia-noite ouviu-se um grito. Isso sugere que quando o Senhor retornar, Ele o fará em silêncio e segredo, que Ele encarnará e se tornará o Filho do homem, em segredo, sem que ninguém descubra o que aconteceu. É igual a quando o Espírito de Deus encarnou como Senhor Jesus para aparecer e fazer a Sua obra. O Senhor Jesus parecia uma pessoa normal, e quando Ele viajou e pregou por toda parte, ninguém reconheceu que Ele era o Deus encarnado, que era a manifestação de Cristo. Podemos ter certeza de que, quando o Senhor retorna, Ele o faz encarnado como o Filho do homem para aparecer e fazer a Sua obra. Sim. Fiquei perplexa quando Mu Yu disse isso. Os pastores e presbíteros costumavam dizer que o Filho do homem se refere ao Senhor Jesus, não ao Senhor Jesus retornado. Eles conheciam bem a Bíblia, não podiam estar errados. Pensei que Mu Yu entendeu a Bíblia errado e falou incorretamente. Percebendo isso, eu disse às pressas, Mu Yu, os pastores e presbíteros nos disseram que o Filho do homem se refere ao Senhor Jesus, não ao Senhor encarnado na carne. Com calma, ela respondeu, Irmã, todos esses versículos afirmam que essas são profecias do retorno do Senhor Jesus. Qualquer pessoa com discernimento entenderá isso. Como isso poderia se referir ao Senhor Jesus? Esse clero não está interpretando errado as palavras do Senhor? Veja também o Evangelho de Lucas 17, 24 ao 25. Assim como o relâmpago fuzilando em uma extremidade do céu ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do homem no Seu dia. Mas primeiro é necessário que Ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Nesses versículos, o Senhor profetiza como serão as condições quando Ele retornar. Se o Senhor retornasse nas nuvens em grande glória, todos certamente ficariam aterrorizados e se prostrariam no chão. Quem ousaria resistir e abandonar o Senhor? Como a profecia, mas primeiro é necessário que Ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Iria ser cumprida? Certo. Conforme as palavras do Senhor, não há dúvida de que o Senhor retornado é o Filho do homem encarnado na carne. A aparição e a obra de Deus Todo-Poderoso cumprem as profecias do Senhor Jesus. A comunhão de Muio foi sensata. O que você pensou naquele momento? Deve ter resolvido as dúvidas que você tinha. Certo. Depois de ouvir a comunhão dela, fiquei muito envergonhada. A comunhão dela foi bem fundamentada e me convenceu completamente. Mesmo conhecendo bem a Bíblia e a explicando aos outros com frequência, eu não tinha visto que a Bíblia afirma claramente que o Senhor retornado se tornará o Filho do homem para aparecer e operar. Eu só acreditava no que os pastores diziam. Eu era tão confusa na minha fé e meus anos de estudo bíblico foram em vão. Eu não tinha nenhum entendimento das palavras do Senhor e ainda era arrogante e delimitadora. Como eu era irracional! A Bíblia afirma ! O que a Bíblia afirma O que a ação